Opa, e aí turma, ó, tô passando aqui no início do vídeo pra convidar vocês a passarem esse canal daqui de um mano que fez o meu banner, mano, que ficou insano, então passa lá, deixa o like, se inscreve, comenta, vim pelo Luquinhas, mano, cara, é sensacional, o banner dele é incrível, ele fez banner até pro Pelegra, mano, então passa lá, comenta que veio pelo Luquinhas, e é nóis, primeiro link na descrição, passa lá doidão, tamo junto. Fala aí turminha, Lucas aqui na voz, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui no canal, e dessa vez é um vídeo que eu vou ensinar aqui pra vocês como grava o áudio interno do seu smartphone, e eu acho que qualquer versão, qualquer celular mesmo, porque eu faço isso no J2, um celular bem ruizinho, então eu acho que em qualquer vai. Com apenas um aplicativo, que é esse daqui, o Laser Audio, o Stick, e também um fone que tem microfone, aí você entra nele, vem aqui, sentings, ativa a segunda opção, que é o nome Stick Microfone, Você ativa, no caso que eu vou desativar, senão vai bugar meu áudio, aí você volta, e dá umas clicadas aqui no nome, redefone, só dá umas clicadinhas, volta aí tá GG, aí você desconecta seu fone, Que tem microfone, que tem microfone, conectou, aí o áudio só vai sair pelo microfone, e daí você pode gravar à vontade que vai sair só o áudio interno, beleza? Aí depois que você acaba de gravar, o áudio vai ficar meio que bugado, porque o áudio só, o áudio de qualquer coisa, qualquer som, só vai sair pelo fone, aí você volta aqui, clica em sentings, Tira a marcação daqui do Stick Microfone, e aperta aqui na primeira opção, Speakers, e daí o áudio volta normal. Então é isso, vamos pra gameplay que tá muito top, gravando o áudio interno do J2. Se inscreve aí, doidão, deixa like no vídeo, tamo junto é nóis. Beleza, turminha, já entrei aqui em uma partida no novo modo, 4 vs 4, já tamo aqui indo full esquerda, primeiro aqui é de pistolinha, mano, eu tô viciado nesse modo, na moral. Ainda mais que eu conheço muito essa cidade aqui, a Cape Town, porque eu caía sempre nela, quando eu vou pegar mestre, eu sempre caio nela. Já tenho um cortando aqui pela esquerda, eu vi ele, doidão, eu vi, cadê ele? Malucos, eu sou meio doido, ó, aqui um, e logo dois, de clasão ainda, ah, deu ruim. Ih, o gelo não saiu não, velho, sai gelo. Saiu um, saiu dois. Tá, pega, eu fui no soco também. Mó desgramado. Boa. Ó, meu time é composto pelo DKS Berlim. Ah, DKS... Eita, a Beca Pandora foi eliminada, oxe, por quê? Pela Beca Pandora e pela DKS Princesa. Esse é o meu time de hoje. O negócio vai ser insano, doida. Vamos atrás dos caras aqui, os caras se esconderam. O que é isso? Mano, eu odeio esses caras aqui que ficam se escondendo. Moda de, moda de matar, quando eu vejo esses quatro e pá, um ajudando o outro, ruxadão, insano. E os caras ficam se escondendo, mano. Aí é osso, doidão. Deixa eu te achar esse cara aqui, mano. Na moral. Rapaziada, passar a calca, ele tá aqui. Cadê? Ai, que capa! Capa! Luquinhas apelação, capudo! Turminha, já tamo em outra aqui. Vamos só esperar largar aqui. Tamo em mais elétricos, doidão. Vamos lá, hein? Eita! O Berlim derrubou, foi todo mundo no bairro de óleo. Deixa eles aí, Berlim. Não levanta eles não, que é melhor que fica mais difícil e sobra mais que eu. Já tomou capa. Vou botar a cara de novo, safado. Rú é que é muito, você toma muita rajada e cai muito rápido, mano. Acho que eu já tô flutuindo por aqui. Tá vendo? Rú, Rú, Rú. O que é 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 um problema? Que é que é um problema? Que é um problema muito caro. E tem outro? Opa, capa, buguei. Eita, buguei, buguei. Nossa, dei capa bugando ainda. Não, só sendo o Luquinhas mito mesmo. Não, mano. O último tá lá na frente. Vou tentar correr pra pegar aqui Ah Os caras já deram boiazão insano Mano, time bom É difícil pegar aqui, então Negócio é insano, doidão Negócio é insano Mais um aqui Naquele naipe Mano, deixa o like no vídeo Eu só peço uma coisa Ó, vou contar uma coisa pra vocês Eu tenho um sonho E pra esse sonho Eu preciso da ajuda de cada um Que tá assistindo esse vídeo Que assistiu até aqui também E se você assistiu até aqui, digita 50 Aí Ai, que capa Dois capa no seguido, Luquinhas Até lá Nossa Ah, olha o gelo Mano, foi sair depois Ai, minha kill veio Tamo junto a nós, mano Eu vou esperar acabar essa partida aqui E vou outra, né Beleza, rapaziada Já voltei aqui, ó Já tô até em outra partida E mano, eu tô na net do vizinho De novo, meu irmão Eu tô na net do vizinho Porque a minha caiu Então, se tiver alguns lags aí É porque eu tô na net do vizinho A net do vizinho é ótima Só que é tipo longe da minha casa, tá ligado? E como eu disse Eu tenho que ficar até no canto da parede, mano Ó, eu tô jogando aqui com o Lorde Frajola Eu acho que é assim o nome dele E ele provavelmente vai ser um novo membro da minha guilda Para ali Porque eu criei uma guilda agora E essa guilda tá recrutando Então, se você quiser jogar Entra aí no grupo Que tá na descrição Que eu irei fazer um teste básico com vocês Só avaliar um pouco da sua movimentação Sua jogabilidade E é nóis doidão Agora vamos pra esse nóis Esse nóis aqui, ó Que eu quero concentrar Vou ficar andando Ai, meu capa Luquinha, seu apelão Ai, meu capa Meu Deus do céu É muito cabão Cabão, meu Deus É muito cabão Receba nos berços, doidão Ah, tá de tiras Ah, qual foi, meu irmão? Ó, ó, ó E o lag Só falta achar o restante E é nóis, meu irmão Rapaziada O último tá aqui Ele deitou Meu amigo já finalizou Olha aqui Boy, não Muffie é imortal Ah, a net trolou Ah, a net do vizinho Ô, vizinho Melhora mais um pouco essa net Por favor, vizinho Eu preciso jogar meu Fifa Preciso postar vídeo Vizinho, dá um jeito Opa Última partida aqui, turma Vamos achar os caras aí Meter bala dentro de todos os olhos Ó, um ali Deitado, mano O que é que esse cara tá fazendo a vida? Ainda tomou o capão O cara ainda tomou o capão Deitado, mano Será que o Luquinhas, o apelão, é mito? Será que o Luquinhas, o apelão, é mito? Deixa o like no vídeo Pegar o resto E não, ó, já passou por ali Lógico Não avistou Já tá fora da vida Mentira Capão Ah, não Esse Luquinhas é muito apelação Mas esse Luquinhas Acaba com a raça de todo Cadê meu capa? Meu capa voou longe Meu capa até em Paris Eu queria estar em Paris Mas quem foi? Foi só meu capa Ai, meu capa Luquinhas, o apelão Então, rapaziada Esse foi o vídeo Deixa o like aí Espero que vocês tenham aprendido A como gravar o vídeo interno Do seu smartphone Ainda, mano Deixa o like Se inscreve Confio em vocês Para deixar o like nesse vídeo E bater mais Até a próxima E até a próxima Tchau Tchau